Olá gente, a paz a todos, eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapa Ué, sou da equipe Estrelas e da distribuição Evolução e eu falo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês umas peças do vitrine que tem o nome Outlet Tapa Ué mas sabe o que é um Outlet? Um Outlet é algumas coisas que estão em liquidação, ok? Estão em promoção então eu vou mostrar para vocês essas peças do Outlet Tapa Ué mas antes de começar o vídeo eu quero mandar beijo para três pessoas que é Gorete Benedita ela é de São Paulo, ela disse que eu tenho muitos fãs em São Paulo, ai gente, fãs mas eu quero mandar um beijo para você Gorete um beijo para Maria Eduarda, que é uma criança, que ela disse que ama meus vídeos e sempre assiste com a mãe dela, Kátia então um beijo para você Maria Eduarda e um beijo para você Kátia também, viu? e para Adriane Pereira, ela é de Goiás e ela disse que ama muito o meu canal então meninas, olha, muito bom ter vocês aqui conosco, viu? Muito bom mesmo e eu quero também deixar um beijo para as meninas do grupo Hashtag Amigas Tapa Ué e vai ficar fixado aqui na descrição do vídeo o canal delas, tá bom? então qualquer coisa é só dar uma passadinha lá no canal das minhas amigas, certo? e vamos lá, Isabel, o que é que tem no Outlet? no Outlet tem esse pincel que é um pincel de silicone, olha ele vira para guardar, olha e ele também trava só que meu marido queimou o meu, olha não sei se dá para vocês verem aqui, olha está um pouquinho queimado, derretido mas está funcionando ainda, olha tem isso aqui, olha para fixar em algum lugar o nome Tapa Ué aqui, mas não dá para ver e ele é bem fácil de lavar, viu gente? isso aqui sai essa coisa aqui sai, olha e encaixa novamente tem uma língua dentro, olha como se fosse uma língua dentro deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês não sei se vai dar para ver olha, tipo um uma língua dentro ele é muito bom, gente para untar alguma coisa ele é muito bom, muito bom mesmo tem também essa instantânea vamos supor que isso aqui é uma instantânea só que ela aqui é transparente e a tampa dela é uma laranja instantânea é essa peça aqui, gente olha que tem essas setinhas aqui no centro olha, onde a gente só e fecha só que ela é nesse tamanho aqui que é 1,5 litros certo? olha, ela é bem maior do que essa daqui ela é nesse tamanho aqui e temos também uma visual box que é essa caixa aqui porque que é visual? vocês vejam que dá para a gente ver o que tem dentro por aqui certo? por isso que é uma visual box está vendo? ela é boa, gente para colocar colírio comprimido essas coisas assim que não sejam remédios grandes também ela dá super certo para um idoso que queira colocar remédios dá certo para uma criança também colocar alguns remédios de criança é bem interessante eu guardo biscoito fica na minha prateleira então tá aqui a cor que ela vai vir vai ser essa daqui a cor da instantânea é essa e o pincel é o mesmo agora vamos para a próxima página do Outlet vai ser a jarra de aquecer gente, a jarra de aquecer é essa jarra aqui fechou mas ela não tem empedação viu? se você botar assim ela pode derramar olha, ela tem uma pega aqui bem boa olha essa peça aqui é bem antiga é do tempo que a minha mãe vendia tapaué bem antiga mesmo e ela pode ir ao micro-ondas certo? a jarra de aquecer e tem também a tigela mágica a mágica que vem com essa bandeja e essa parte de cima aqui que vem com com essa sobretampa olha você pode tirar vem quatro sobretampas na verdade deixa eu só ver aqui uma da flor uma da árvore de natal uma da estrela e a que tá aqui é a do coração olha aí quando você desenforma fica o formato da sobretampa você coloca lá na geladeira né com a gelatina vamos supor aí quando depois você desenforma ela aqui olha pra desenformar só é você abrir aqui você destampa essa parte vira na bandeja tira a sobretampa quando você tira a sobretampa o alimento cai e você abre e fica exposto bem direitinho certo? agora vamos pras cores né vamos ver as cores que eles vão vir vamos lá a jarra de aquecer ela é de 68 reais 67,90 eu vou dizer arredondado e vai vir por 43 reais ela vem transparente com a tampa rosa já a mágica ela é 120 reais e vai vir por 78 reais ela vai vir eu acho que é uma sala a bandeja é branca e a parte daqui é maçala e vamos ver aqui os preços o pincel é 55 vai vir por 42 a instantânea é 69 vai vir por 45 uma promoção muito boa e a visual box vai vir de 78 por 52 visual box a instantânea e o pincel agora vamos lá para a próxima folha na próxima você tem o rala bem gente o que é o rala bem Isabel o rala bem é uma peça formada por 3 partes uma tampa o ralo e a pecinha como é que funciona Isabel você coloca aqui rala lá o alimento o queijo a cenoura o que você deseja ralar e depois se você quiser armazenar ele já fica o lugarzinho certo para armazenar é bem prático esse ralo o nome dele é rala bem e tem também esse potinho infantil essa tigela infantil em duas cores que é uma tigelinha eu uso para minha filha levar para a escola essa daqui está até quebrada que eu mostrei em um vídeo aí que eu vou fazer o pedido da tampa fazer a reposição da tampa ela é boa para colocar uma papinha para um bebê também dar certo alguma coisa assim desse tipo o rala bem está de 60 70 reais por 47 e o pratinho está de 43 por 28 olha o rala bem vai vir transparente com a tampa azul turquesa ou é turmalina não sei gente eu acredito que seja um turmalina ou um azul turquesa alguma coisa assim e os pratinhos infantis vai vir nessas duas cores rosa e azul com as tampinhas amarelas e os preços eu já falei né e tem também o tupper clean o tupper clean é exatamente do tamanho da instantânea que eu estava mostrando para vocês que é formato também por três peças por três partes que é a base gente já está um pouquinho já porque querendo ou não deixa de bater alguma coisa mas eu não lavo com mas está um pouquinho descascando já tem essa parte aqui olha que você vê esses furos que é para exatamente a água não acumular aí ela escorre e tem esse pezinho aqui que é para exatamente a bucha o sabão alguma coisa que você venha colocar não ficar em contato com a água que vai escorrer certo e tem o aro esse é o tupper clean mas Isabel qual é o tupper clean que vem em promoção o que vem em promoção é o da PB o da bistrô ele continua por R$ 79,90 R$ 80 mas o da PB vai vir por R$ 59,90 então vai vir por R$ 60 olha um desconto então de R$ 80 por R$ 60 R$ 20 viu gente R$ 20 é um desconto muito bom quem faz a coleção PB aproveita a promoção aí viu e por último vem a tijera tigela maravilhosa que ela é de 500ml essa também é bem antiguinha viu gente ela tem essas linhas aqui que é pra indicar quando você precisa trocar a peça só que essa daqui é a menor a tigela maravilhosa menor então não tem como você trocar pra uma menor do que essa mas quando o alimento fica abaixo da linha significa que você precisa trocar pra uma peça menor certo então essa é a tigela maravilhosa só que elas vão vir nessas essa aqui é tão antiga olha que a tampa ainda era nesse formato olha e vocês vejam que a tampa atual já é diferente olha já tem um 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 espaçozinho a mais ela já é diferente mas é a mesma tigela ela vai vir de R$ 43 por R$ 26 ela vem na turmaline no lilás tá vendo é então gente a minha proposta hoje foi mostrar o outlet do vitrine e eu consegui mostrar as peças do outlet então aproveita essa promoção se você quiser fazer o pedido de alguma coisa desse vitrine entre em contato fica aqui no box de informação na descrição do vídeo fica o meu contato tá certo então gente esse foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o seu like de se inscrever no canal gente muita gente muitas visualizações mas apesar de muita gente estar se inscrevendo e muito obrigada eu sou muito grata por isso mas você que ainda não se inscreveu se inscreva aí no nosso canal tá bom e deixa um comentário aqui embaixo então gente esse foi o nosso vídeo de hoje tchau beijo